...entrando seus atletas. Vem aí Yuri Van Gelder, que é a vez do holandês, nas argolas. Vamos aguardar a nota da Etienne, a nota mais alta até aqui, da Anja Brinker, alemã, ficou com 14,825. E as outras notas são muito baixas, né? A nota da holandesa, de homem mavela, 12,925. A gente esperava aí uma melhor apresentação da Kim Rui, que tinha entrado com a melhor nota, ficou com 11,575 e terceiro. É, teve muita zebra aí nessa prova de paralelas, agora a Etienne, não. A Etienne foi lá, deu seu recado, cumpriu com seu dever, então realmente valeu aí a participação da brasileira. E agora aí nas argolas, o monstro da argola, Yuri Van Gelder, olha, acho que ninguém mantém melhor essas posições estáticas do que ele. Olha que beleza, um Cristo invertido na posição que pede o código de pontuação. Uma malteza espetacular, vai novamente para o Cristo invertido. Os movimentos de manutenção só podem ser repetidos uma vez na argola. Aí ele faz um giro à parada de mão. Está se concentrando bastante ali para a saída, em duplo mortal esticado, crava a saída, Yuri Van Gelder, caprichou na perda. O que mesmo mexe, pode observar que é o primeiro balanço da argola, ele realmente é muito seguro. E com certeza é o ouro aí, porque eu gostei da prova com bastante dificuldade e fazendo o melhor dele. É, o problema aí é a dificuldade, né, que o grego recebe forte, que se ela acertasse, estaria ali dando um pouco de trabalho. Mas a ginástica não acontece assim, você tem que ter, não envolve muita coisa. Olha a nota mais alta, Yuri Van Gelder, não tinha como ser diferente, 15,850.